Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? O meu nome é Levi Alain e hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês E esse é um novo jogo aqui que eu quero mostrar pra vocês que eu já tenho muito tempo Que o nome é Truck of Park, o nome dele eu vou estar deixando aqui na descrição, tá? Ele é um jogo literalmente de parque de diversões que você pode ir conseguindo aqui, olha Deixa eu mostrar pra vocês Você pode ir conseguindo vários brinquedos do parque aqui e eu já comprei todos Tirando a barca por causa que ela não está disponível agora E também eu comprei algumas cargas aqui, olha Tem caminhões, olha Tem carros, tem barracas, cargas E pessoal, hoje eu trouxe alguns brinquedos pra gente montar aqui Vou mostrar pra vocês, olha Eu já selecionei o meu parque aqui, agora a gente vai montar Todos eles são caminhões, esse aqui é o caminhão que leva Aquele, ali é um... Todos esses brinquedos aqui são sobre caminhões, menos desses aqui, esse aqui, olha Enfim, vamos lá aqui, já alugar nosso espaço E vamos... Pessoal, é assim, vamos... A gente tem que alugar aqui, 800 reais E olha, aluguei E aí já vai começar a aparecer pessoas Aí, pessoal, funciona assim Você chega perto do brinquedo e vai aparecer esse painel aqui, olha Tipo, não tem... Só tem dois negocinhos, tipo lá e esse Quando a gente chega perto dele, ó A gente vem e volta e montar, pessoal Aí a gente espera um pouco montar aqui O nome desse aqui Esse aqui, eu não sei o nome desse aqui Isso aqui é uma carga Que é pra você pegar os ingressos Aqui é como se fosse o... Onde você bota... Pega os ingressos por aqui Pra entrar no parque Tipo, você vem por aqui, ó Vem pra cá, pega o seu ingresso e entra no parque O próximo brinquedo que a gente vai montar É o Crazy Dance É... Crazy Dance, alguma coisa assim Esse aqui, ó Aqui, ó Montar Ele é muito grande, assim, vamos dizer É... E, pessoal, se você gosta desse jogo Ou se você já jogou Se você já viu E de outro qualquer jeito, né Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal se você não é inscrito também E ativendo o sininho das notificações E olha aqui como é muito bonito esse brinquedo Muito legal, né E tem alguns brinquedos que eu consegui aqui Com crédito do jogo Que a gente consegue controlar Um deles é o toca-disco Outro é o boster Boster, alguma coisa assim Esse aqui, ó Que eu consigo controlar, ó Eu consigo controlar esse Eu também consigo controlar Os caminhõezinhos ali E também consigo controlar O kamikaze Que também tá ali Vamos aqui no... No... Esse aqui é alto, pessoal Muito alto Ali é o... Toca-disco E esse aqui é o boster Aqui, ó Boster Ali, ó O toca-disco Eu vou controlar Se você gostou desse vídeo Já vai deixando nos comentários Que eu controlo aí Todos os brincos que der pra controlar Vamos lá, então Ó, esse aqui já tá funcionando Aquele ali não dá pra controlar, né E, pessoal Quando eu tiver todos já montados Nesse esquema, assim A gente vem, vai e tal Quando eu tiver tudo montado Eu volto com vocês Então eu vou contar até três Que já vai tudo... Tá tudo montado Tudo montado já Vamos vir aqui nesse canto E vamos lá Um, dois, três Vamos ver se o parque tá montado Pessoal, já tá tudo montado Olha, pessoal Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Todos os brinquedos Esse aqui é o kamikaze, olha Kamikaze Kamikaze Não sei como é que fala muito bem Kamikaze, olha Ele fica de cabeça pra baixo Esse aqui é o surf Esse aqui, ó A gente entra na cadeira Ele vai alto e volta Eu já fui nesse brinquedo Ele é muito legal É... Esse aqui é o Enterprise Muito da hora também Já fui Olha aquele lá, pessoal Olha aquele Acho que eu não... Tinha... Bota aí nos comentários Se vocês tinham... Tem coragem de ir nesse brinquedo Aqui Olha pra isso, pessoal É ali o kamikaze Funcionando Vocês tão vendo? Ali, ó Ele fica naquelas cabines ali Aí tem esse aqui O gira-gira Aí aquele lá Eu já mostrei pra vocês Pessoal Pra vocês verem Eu vou como... Eu vou... Eu vou controlar só um Eu vou parar um pouco De falar aqui Pra aumentar o som Pra vocês verem Só esse aqui mesmo Que eu vou controlar Tá, pessoal? Então Eu vou ficar um pouco silêncio Pra vocês ouvirem o som Eu vou ficar pra vocês E aí, pessoal? Também tem as câmeras aqui, ó E se você tem coragem de ir nesse brinquedo aqui Já vai deixando logo aí nos comentários Mas então, galera Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal e bota aí nos comentários Hashtag parque E, pessoal Também Bota aí nos comentários Se você quer que eu traga mais vídeos Desse jogo aqui Então, galera Esse aqui foi o fim do nosso vídeo Então, tchau, beleza? E fui!